Essa é a antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Quem já assistiu jogos no The Quip, como é conhecido o Estadion Feyenoord de Rotterdam, sabe como a torcida faz barulho e empurra o time. Estadion Feyenoord de Rotterdam É dado o apito inicial. O jogo começa. Metida de bola por cima. Opa! Que presente para o adversário. Mandou a bola ali pela esquerda. Abriu o jogo pela esquerda. Chutão para frente. Vem o passe. Chegou na marcação e recuperou a bola. Recebeu em boa posição. Chegou junto. Desarmou o adversário. O Mônaco se livrou do perigo que estava chegando. Isso. Não tem mais água. Estou aí no goleiro. Chutou. Opa! Que beleza. A defesa. A defesa deu mole por dentro. Vai ser difícil se segurar desse jeito. Meteu a bola para frente. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Boa defesa. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Subiu alto e tocou de cabeça. Foi uma boa finalização. Não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Procurou alguém ali na frente. Nesse almoço. Jogou a bola lá para frente. Partiram da defesa para o ataque. Agora é com o Ben Yeder. Lançamento por entre a defesa. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. Olha a batida. Pode ser a última jogada do primeiro campo. Foi uma belíssima tentativa. Porque não há mais tempo para nada. Méritos da defesa que não tomou gol. Tem méritos do time que acabou não fazendo esse gol. Mas jogaram bem. Tem todo um segundo tempo pela frente. E às vezes tem isso. Um 0x0 que merecia muito mais. Merecia gols. Ninguém conseguiu marcar até aqui. A bola já está rolando de novo. Olha, Milton. Espero que na segunda etapa muita coisa mude. E não só os lados em que as equipes atacam. Vai marcar a batida. Foi uma boa finalização. Faltou um pouquinho para entrar. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. E ele consegue o desarme. E agora? O que é que eu... Chocou! Mandou no bravoção. Faltou. Foi pego ali em impedimento. O Monaco colocou o sangue novo em campo. Mandou um balão lá para frente. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Tentou o passe. Preparou. Mandou a bomba. Entrou. Entrou, é gol. Um gol para incendiar a torcida. Ele caprichou demais nesta bola. Foi um lindo gol. Saiu o primeiro zero do placar. Um a zero. Olha, eu até queria ter o salário do técnico desse time, dos jogadores também. Mas eu não queria estar na pele dele agora. E se ele manda os caras pressionarem lá na frente e tomam o gol na saída no contra-golpe? E se ele manda o time recuar e também leva o gol? Qualquer decisão pode ser um desastre. Porque tem muito tempo de jogo ainda. É, ele chegou cometendo a falta. A metida de bola. Olha a chance. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Parece que hoje é dia de zebra. Eles continuam na frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. É tiro de meta, meus amigos. A defesa cortou mais uma vez. Agora é a vez de Ben Yeren. Está encerrada a partida. Foi só o dia a zero. Mais um a zero. O jogo foi pronto. Era jogo para 0 a 0. Até melhor a atuação no segundo tempo. E a vitória é a jogo. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betting. E aos telespectadores que nos assistiram aí em casa. Até a próxima. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente. E aí E aí E aí Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto